E aí, você esperava encontrar o que você encontrou hoje? Não. A gente veio só caminhar, gente, no meio da mata de manhã. Já são mais de meio dia, a gente tá aqui parado, porque encontramos uma cachorrinha com os filhotes. Aí fomos investigar a vida dela, descobrimos que ela tá abandonada desde sexta-feira e tamo aqui pra cuidar. Enfim, agora a gente vai arrumar uma casa pra ela e vamos levar pro veterinário. É muito linda. Eu não sei como é que o ser humano foi capaz de abandonar uma cachorrinha... Ai, não quero nem pensar nisso. Mas enfim, vou tentar botar um videozinho da cachorrinha e dos filhotes e vou atualizar o que aconteceu. Minha mãe falou lá no veterinário agora, pra tentar trazer uma veterinária aqui ou tentar levá-la pro veterinário junto com os filhotes. Eles estão debaixo de um fusca e então vai ser meio impossível pegar eles, mas a gente vai atrair eles pra fora. Porque eles estavam aqui brincando, mas quando foi chegando gente, eles foram pra dentro lá se esconder e a gente vai ver o que vai fazer. Mas vocês vão perder vídeo, a gente não vai conseguir lançar vídeo amanhã porque a gente tá gastando nosso dia todo nisso. E eu acho que é uma causa muito mais importante, tá? Mas a gente tá produzindo conteúdo em cima disso pra lançar pra vocês. E acalma, é só pra vocês verem o que tá acontecendo. Olha essas crianças no meio do mato. Vem cá, vim! Vem cá, vem vim cá! Ih, meu Deus, mais outro. Vem vim cá, vem! Acordaram do cochilo? Ai, meu Deus do céu! O que fazer com isso? Gente, tô aqui na área de serviço da casa da minha avó. Ficou aqui, ó. Olha isso aqui, que linda, meu Deus do céu! É a linda! É linda e seus quatro filhotinhos. Minha avó não tem condições de ficar, ela tem 87 anos. E ela não tem condições de cuidar. Então, ela só fica aqui até a gente conseguir lar pra ela e pros filhotinhos, porque senão eu não sei o que fazer. Mas tô feliz que já estão com vermífago, amanhã venho dar outra dose de vermífago. E vamos ver como é que vai sendo. Vocês já devem saber o resultado. Eu já sei o resultado, né? Quando esse vídeo sair, eu espero. Tá todo mundo amontoado ali, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Um trepado em cima do outro. Ai, a sombra tá atrapalhando. Ai, que linda, gente do céu. É um trepado em cima do outro. Ela é muito medrosa, coitada. Deve ter sido muito escovaçada. Né, linda? Deixa eu fazer aquela em você, linda. Ela adora um carinho na cabeça. Aqui. Eu tô dormindo. Ela tá muito cansadinha. Eu quero saber quem aguenta aqui. Tá querendo dormir, mas tô disfarçando. Essa aqui é muito brincalhona. Já foi pra galera. Olha isso aqui, gente. Isso aqui, ó. Mordida de rato. A veterinária falou que suspeita que é rato. O focinho é a mesma coisa, ó. Eles estavam num lugar onde fazia... Ai, meu Deus. Olha essa carinha, gente. Quem aguenta? Hoje é dia de experiência literária, mas antes da gente fazer efetivamente nosso encontro, temos um outro encontro antes. Temos que encontrar um lá pra essa cachorrinha aqui. Que tá indo agora ser adotada. Né, bebê? Ó, olha pra todo mundo. Eu tô descobrindo o mundo, ó. Que coisa linda. Sei que tá um negócio meio perdido, meio bagunçado, mas vamos tentar aqui, gente. E as últimas leituras do ano, né? Pois é. Hoje é dia 26 de novembro, é uma quinta-feira. E durante essa semana eu acabei dois livros. Um foi na segunda-feira, que foi Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Essa é uma leitura pra nossa primeira edição do projeto Olá, Raio de Sol, que a gente começou pra ler livros do Clube do Livro da Riz com outros booktubers. Nosso primeiro convidado, que é a Gisele, do canal Abdução Literária, escolheu esse livro aqui pra ler com a gente. E eu acabei na segunda-feira, tem muita coisa pra conversar, porque esse livro me tocou muito. Foi um livro muito surpreendente. Vocês provavelmente já viram esse livro por aí, porque livros do Clube da Riz tendem a chamar muita atenção. Mas eu confesso que eu não vi tantas pessoas falando especificamente sobre esse livro. E eu achei ele muito bom. Eu fiquei muito surpreso de encontrar uma ficção histórica. Esse é um livro de romance histórico, olha só vocês. Aqui a gente vai acompanhar espiãs americanas pra roubar o Doutor de Vago das mãos da União Soviética. E aí eu não sabia que esse livro ia se tratar sobre Doutor de Vago. E segundo, que tinha essa treta toda em torno do Doutor de Vago. E agora eu tô super animado pra ler Doutor de Vago. Vocês não sabem, o Boris, o autor de Doutor de Vago, ele foi perseguido pela União Soviética, porque o livro dele era antipatriota, etc, etc. Esse livro conta um pouco sobre isso, da perspectiva de espiãs que precisam pegar ali esse exemplar. E óbvio que parece, assim, algo super... Pegar o livro das garras, não sei o quê. Não é essa coisa, assim, de ação, de aventura, não. É mais um drama, mas tem esse quê de espionagem, sim. Eu fiquei muito surpreso. Temos um romance também aqui. Duas histórias de romance, pra falar a verdade. E o próprio Doutor de Vago é uma história de romance, então eu acho que esse livro, ele se conecta muito bem. Ele é muito coeso. A escrita é muito fluida, ela é muito boa, ela é muito tocante, você se emociona com as palavras. Então eu achei um livro, assim, extremamente surpreendente. E tô muito feliz de ter iniciado esse projeto do Olá, Red Sol, com uma leitura tão boa quanto essa. E eu confesso que, apesar de eu estar interessado pra ler esse livro, eu não sabia muita coisa. E isso me fez me surpreender ainda mais, porque, como eu falei, eu não sabia que se tratava sobre Doutor de Vago. Quando eu fui adentrando na história, fui percebendo os temas, fui lendo e me apaixonando pela escrita, acho que essa é uma sensação muito boa. E esse livro aqui me causou. Ontem, na quarta, nós tivemos sprint de leitura aqui no canal, da Maratona do Desespero. Que é pra gente ler aí os nossos últimos livros da TBA. No momento é agora, porque estamos todos desesperados, não é mesmo? E eu adiantei bastante a minha leitura de Senhora do Fogo, o terceiro e último volume da trilogia Filha das Trevas. Eu não acabei o livro durante o sprint, faltavam mais 20 páginas. Então, hoje de manhã, eu acordei e terminei essa leitura. E, meu Deus, que livro sofrido. E não é sofrido porque as coisas que acontecem nele sofrido, não. Foi sofrido de ler mesmo. Eu não curti ele. Eu acabei dando duas estrelas e meia. Eu queria dar três, só que no Scooby a legenda pra três estrelas é bom. E duas estrelas e meia é razoável. Então, eu achei que duas estrelas e meia combinou melhor. Filha das Trevas e Dona do Poder são livros que eu curto muito. Estou extremamente apaixonado por esses personagens. E eu não senti que fez juízo e desfecho deles aqui. A autora optou por algumas escolhas da narrativa que eu, particularmente, não teria feito. O livro todo parece uma grande perda de tempo. Eles ficam o tempo todo... Ah, vamos ter a guerra? Ah, não vamos ter a guerra. E fica um negócio meio chato de início, porque os acontecimentos não são determinantes pra trama final. Tanto que o final acontece, a grande guerra acontece. E, assim, as coisas passadas desse livro não são determinantes pra esse acontecimento. Não com tanto afinco assim, sabe? E pra um último livro de trilogia, eu achei ele meio sem sal. Porque era justamente pra ser o clímax, né? Mas a gente não teve isso aqui de uma forma tão satisfatória assim pra mim, não. Não gostei. O que evidencia, ainda mais, a maldição do terceiro volume que eu tenho comentado aí com vocês. O epílogo, como a Tamires, do Resenha dos Sonhos, falou bastante na live. Eu achei que ele foi legal. Eu não acho que a leitura valeu a pena por esse epílogo, mas ele foi legal. Não terminou de uma forma pior do que poderia. Mas tá. E é justamente depois de ler o epílogo que eu tenho as minhas críticas com relação à opção da Kirsten de escrever esse livro dessa forma. Porque lá no final a gente tem coisas determinantes. A gente tem essa guerra que tá prometendo o tempo todo. Ela é muito rápida. E o epílogo em si se passa 17 anos depois de toda a história. E é introduzida ali uma situação X, que eu obviamente não vou falar. Pra mim esse livro tinha que ser todo sobre essa lacuna. Porque depois de ler o epílogo e uma coisa muito importante acontece aí entre esse período, que a gente só fica sabendo no epílogo. A impressão que fica é que, poxa, então essa história é tão interessante. Por que a gente não viu mais desse elemento aqui que foi inserido? O que é uma pena. E eu espero que a Kirsten White não resolva lançar um spin-off falando sobre esse período. Porque aí eu vou achar sacanagem. Vou ter sido feito de otário. Eu acho que poderia ser muito bem aqui sim. Eu acho que se esse início de livro tivesse essa conclusão. Se eu não pulasse o tempo e aí tivesse um livro sobre essa outra coisa, acho que ficaria legal. Eu não me incomodaria não. Mas escolhas de autores que eu não gosto. Aqui temos um exemplo. E com isso eu concluí os dois livros que eu coloquei na tibiada Maratona do Desespero. Falta só o terceiro, que eu comecei hoje mesmo, que é Filhos de Sangue e Osso. Minha terceira tentativa lendo esse livro e agora eu acho que vai. Eu li os três primeiros capítulos, eu vou começar o quatro agora. Estou entendendo bem mais do que eu entendi nas duas primeiras vezes, tá? Foram capítulos assim que me chamaram a atenção. Então eu estou achando uma leitura bastante promissora até então. Quarenta páginas, se é que dá pra falar isso. Esses foram os três livros que eu coloquei na Maratona do Desespero. Mas aí, em dezembro, tem o Lendo com o Luago de Dezembro. E o livro que ganhou foi O Fim da Infância, do Arthur Sir Clark. Que eu também já comecei, eu li o primeiro capítulo. Então agora eu vou intercalar essas duas leituras. Filho de Sangue e Osso e O Fim da Infância. Para mais comentários sobre O Fim da Infância, Você pode assistir a nossa live de discussão da nossa leitura coletiva Lendo com o Luago. E sobre os segredos que guardamos, também vai ter live de discussão. E essa live promete ter polêmicas, Porque estão falando coisas aí sobre esse livro que a gente não concorda muito bem. Então essa live promete. E com a Gisele também, que é a perspectiva de uma outra pessoa de fora do canal. Eu acho que isso sempre tem algo a agregar. E esse vlog tá meio assim perdido. Vai continuar assim, porque é final do ano. E a gente tá o quê, gente? Desesperado. A gente quer terminar as leituras, a gente quer relaxar, a gente quer sair de férias pra descansar. Mas acontece, gente, que aqui não tem férias. Aqui a gente tem que trabalhar diariamente pra mandar conteúdo pra vocês. Que aí vocês podem relaxar e ter férias aí na casa de vocês só assistindo. A gente tem que aqui trabalhar e movimentar o negócio. E tá muito quente. O verão agora chegou chegando. Tem algumas coisas pra editar, tem algumas coisas pra fazer. Ano que vem promete. Hum... É só isso que eu vou adiantar. E já estamos aqui planejando coisinhas. Acho que os loagres vão ser bem servidos. Até o próximo momento do vlog, gente. Tchau. Ó, gente, a Gisele tá aqui, pós-live dos segredos que guardamos. Uhul! Agora é a hora da reunião. É. Agora é a hora de popoca, gente. Eu tô descortando. Agora até corta. Se você não assistiu a live, vai lá assistir, porque foi muito boa. Discutimos bastante. Tá disponível lá no canal, hein? E aproveita e se inscreve na Abdução Literária. Isso. Dá tchau, galera. Tchau. 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 Assumido durante o Samaratão do Desespero pra esse último vlog do ano. E a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que eu acabei os segredos que guardamos justo um dia antes da live. Essa live, gente, rendeu tanta, mas tanta discussão que eu nem sei como é que elas foram surgindo. A Gisele até falou que tava nervosa quando entrou pra live porque não sabia o que ia discutir. Eu montei um roteiro de discussão no dia, mas tava achando que não ia dar em muita coisa. Só que rendeu muita discussão. Foi mais de uma hora de live e isso foi sensacional. Eu amei demais. A live está salva aqui no canal. Você pode conferir a qualquer momento. Então, um livro da minha lista da Maratona do Desespero foi concluído. O outro foi Notre Dame do Ken Follet. Aqui no Kindle que eu li, né? É um livro curtinho, 92 páginas. E eu percebi que tinham só 60 páginas. O resto era só referência. E o primeiro capítulo do novo livro do autor. Esse é um livro de não ficção. O autor escreveu ele por causa do incêndio que aconteceu em Notre Dame. E todo o dinheiro da venda desse livro foi revertido pra reconstrução de Notre Dame depois do incêndio. Aqui nessa história o autor vai dar um apanhadão geral da história de Notre Dame. Desde o momento em que ela foi construída, planejada, como ela foi planejada. E ele tem uma base muito forte disso por conta de pilares da terra. Ele precisava entender como é que funcionavam as construções de catedrais. E Notre Dame foi uma base de estudo pra ele. Confesso que a melhor parte pra mim foi quando ele falou de Vitor Hugo, o autor dos Miseráveis. Ele conta pra gente que Vitor Hugo tinha uma relação muito forte com Notre Dame. E tudo se deu por conta do corcunda de Notre Dame. Sim, antes dele ser um desenho da Disney, Vitor Hugo escreveu um livro. Vejam só vocês. Eu ainda não li, mas depois desse capítulo que o Ken Follier apresentou esse livro pra mim, eu fiquei morrendo de vontade de ler. Só não vou comprar agora porque eu tô com muito livro acumulado. E já tenho muitos livros pra ler. Então esse livro do Ken Follier é um Notre Dame foi um ótimo passatempo. Eu achei que ia ser uma novelinha, um romancezinho, né? Mas não é não, é de não ficção. Conta um pouco da história de Notre Dame. Não é lá essas coisas tipo, ai meu Deus, todo mundo precisa ler, todo mundo precisa conhecer. Não achei nada disso. Mas é um bom passatempo. E falando de Vitor Hugo, eu já puxo o gancho para o próximo assunto que é Os Miseráveis do Vitor Hugo. Nesse momento que eu vos gravo o vídeo, eu tô na página 530. E eu fiz um desafio para mim mesmo e todos os apoiadores já estão sabendo disso. Quem assistiu a live de sprint também tá sabendo disso. Eu vou ler 41 páginas por dia para acabar esse livro em 25 dias. Se eu tô na página 530, falta um pouquinho menos de mil páginas. Devem faltar 980 páginas pra eu ler. Eu ainda preciso bater minha meta de hoje, hein? Falando nisso, pelo amor de Deus. Preciso encerrar logo esse vídeo aqui pra poder ler. Eu já passei por tantas coisas nessas 500 páginas que eu não consigo dizer pra vocês todas as experiências que eu vivi com Os Miseráveis. Mas posso dizer pra vocês que estou preferindo até o momento a primeira parte, a da Fantine, do que a da Cossete. Por mais que a primeira parte seja emocionante, essa segunda parte também tem momentos muito tocantes. Principalmente na relação Jean Valjean e Cossete. Javer é o inferno encarnado na Terra. Mas eu tô adorando vivenciar essa história, gente. Quando eu acabar, olha isso. Vai saindo post-it daqui, né? Vai saindo post-it conforme eu vou lendo. E é por isso que eu amo ler Calhamaços. Olha isso aqui. Eu consigo ver o meu progresso passando nos meus olhos. É sensacional. Eu consigo ver aqui, ó. Já vivi isso tudo. Falta isso tudo ainda, né? Muita coisa. Mas só de analisar tudo que eu já vivi, eu amo demais. Eu amo avançar a leitura em Calhamaços. Me dá uma satisfação tão grande, tão boa. Eu recomendo pra todo mundo. Mas enfim, não vou falar muito dos Miseráveis aqui. Tô no momento do convento. As freiras Bernardinas, como elas não podem ter contato com o mundo externo. Como elas são impedidas de ver a própria família ou de encostar em familiar. Não pode abraçar a mãe, não pode abraçar a irmã, não pode fazer nada. Todas as freiras têm que estar longe do contato com o mundo externo. Só a Madre Prior que pode ter algum contato. Mas é uma pessoa dentro do convento todo. Eu até tava falando na live. Gente, isso ainda existe até hoje. Aqui no Rio de Janeiro tem. Existe um convento em que as freiras aqui no Rio de Janeiro, em 2020, não podem falar com a família. Isso às vezes pode ser bom, isso às vezes pode ser ruim. Depende do seu ponto de vista e da sua vivência. Mas enfim, eu pretendo continuar os Miseráveis hoje. E seguindo essa meta. Eu acho que vai dar pra acabar. E vocês vão acompanhar meu avanço na leitura aqui nesse vlog, tá? Eu prometo vir mais vezes. Pra finalizar, faltam 30 páginas pra eu acabar o ano que eu disse sim. Eu quase acabei ontem, mas o sono bateu. E tive muito sentimento contraditório com esse livro. Eu vejo que ele tem mensagens muito boas, mas a linguagem me cansa. Aquela coisa repetitiva. Eu até falei pro Lucas que a leitura flui muito melhor quando eu dou pause no meio do capítulo. Eu sou a pessoa que não gosta de parar no meio do capítulo. Mas eu estou fazendo isso no ano que eu disse sim. E está sendo maravilhoso. Porque como a linguagem da Shonda é repetitiva. A mensagem que ela vai dizer no início do capítulo vai ser a mesma no final e são 20 páginas só disso. Eu consigo parar na metade, dar um descanso. No outro dia eu pego esse livro de novo. Parece que é a primeira vez que ela está me dizendo isso. Me dá essa sensação. E na live de sprint a conversa sobre esse livro foi muito boa. O Lucas definiu muito bem dizendo que... A experiência de ler o ano que eu disse sim vai depender muito de como é sua relação com Shonda Rhimes. Como é você consumindo tudo que Shonda Rhimes produz. Eu até hoje eu só consumi How to Get Away with Murder. Que inclusive larguei na quinta temporada. Precisou assistir a sexta. Sei lá. Já me perdi. Mas eu digo que Shonda Rhimes tem uma escrita muito boa. Ela tem um trabalho muito bom. As coisas que ela vai apresentando aqui são sensacionais. As mensagens são muito importantes. Mas é a linguagem que está me incomodando. Eu não vou falar tudo de Shonda Rhimes aqui não. Vou deixar para o próximo take. Assim que eu acabar eu venho aqui comentar com vocês tudo que eu achei. Para não ficar enorme esse take e os outros ficarem curtinhos. Mas de qualquer forma eu vou ver se eu acabo hoje antes de pegar Os Miseráveis. Que aí vai ser mais uma leitura dessa maratona concluída. Que a minha lista tem... Um, dois, três, quatro, cinco livros. Eu concluí três. Vai ser maravilhoso. De meta até domingo eu espero chegar até a página 690. Que já começa a terceira parte. Marius. Então vamos ver se eu consigo alcançar. Aí eu vou dar como concluir dessa leitura também. E assim que acabar o ano que disse sim. Vou pegar cartas do Papai Noel. Fora que, meu Deus do céu, eu preciso começar o fim da infância. Que a leitura coletiva começou já agora em dezembro. Então não posso deixar para a última hora também. Estou muito atrasado com as leituras. Meu Deus do céu, eu preciso correr. E é isso, gente. A gente vai se ver no próximo take. E eu preciso ir agora para poder ler. Eu estou aparecendo aqui depois de muito tempo. Já faz uma semana e alguns dias que a Maratona do Desespero acabou. Eu até cheguei a comentar com vocês alguns livros que eu já tinha lido. Então o meu saldo dessa Maratona foi basicamente o ano que eu disse sim da Shonda Rhimes, Notre Dame e os segredos que guardamos. Também vou colocar os Miseráveis como vitória dessa Maratona porque eu consegui chegar onde eu queria, que era até o meio do livro dos Marius. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês, eu já estou na página 940 dos Miseráveis. Hoje teve noite de sprint aqui no canal porque eu me desafiei a fazer sprints essa semana para adiantar a leitura dos Miseráveis. Porque a minha pretensão é acabar esse livro antes do Natal. Eu fiz planejamento de leitura. Aqui, toda vez que eu concluo uma meta, eu marco que eu consegui ir e arranco o post-it. E aqui embaixo eu tenho uma meta de ler 41 páginas por dia. E hoje eu bati a meta do dia 11. Hoje é dia 14. Ou seja, eu estou 3 dias atrasado. Eu preciso correr. Por isso que eu estou fazendo essa semana de sprint. E outro livro que eu estou super atrasado é o Fim da Infância, do Arthur Sir Clark. E eu só li 30 páginas dele até agora. E faltam 4 dias para live. E eu preciso ler esse livro. Eu preciso concluir essa leitura. O Lucas terminou hoje e achou sensacional. Vai ser o meu primeiro contato com o autor. E estou com expectativa lá em cima. Porque o Lucas terminou amando. Vamos ver o que eu vou sentir com esse livro. Essa semana, que é a semana do dia 14. Eu pretendo dar um grande adianto nos Miseráveis. Pelo menos chegar aqui no livro do Jean Valjean. E terminar o Fim da Infância. Que está até de cabeça para baixo. Fazendo representação da minha vida de leitor. Que está toda de cabeça para baixo. Concluindo os Miseráveis até o Natal. Eu venho aqui comemorar com vocês. E encerrar esse vlog. Porque ele vai ser o último do ano. Minhas leituras não estavam fluindo tão bem semana passada. Porque eu tinha que terminar coisas da faculdade. Então eu acabei lendo só os Miseráveis. E um pouquinho de Game of Thrones. Eu estou em 82%. O que já é muito do que eu estava há 6 meses atrás. Eu queria muito ter acabado esse ano. Quem sabe eu acabe depois do Natal. Vamos ver. Não vou prometer nada aqui, hein. Mas semana passada eu consegui dar um gás enorme nos Miseráveis. Por conta da Calhama Tona. Que foi uma maratona criada pelos nossos apoiadores. Pelas nossas apoiadoras. A Alexia, a Ana e a Débora. Elas montaram uma maratona só de Calhamaço. Era para a gente fazer parte através do Meet. Se encontrar em reunião. Ler Calhamaço. E eu acho que eu trouxe o rei dos Calhamaços. O pai de todos que é os Miseráveis do Vitor Hugo. Então eu consegui dar um grande adianto. Mesmo tendo coisas da faculdade para fazer. E eu estou na fé de que eu vou conseguir terminar até o Natal, gente. Vocês acham que eu vou conseguir? Vocês vão descobrir já já. Fala meu povo e minha pova. Como é que vocês estão? Hoje é dia 19 de dezembro. E esse vlog está chegando ao fim. Mas antes de tudo eu preciso comentar com vocês sobre leituras. E eu estou achando que meu celular vibrou por conta da mensagem do Lucas. Ontem aconteceu nossa live de discussão do fim da infância. O Lucas vai vir conversar com vocês sobre isso também. E eu gostaria de comentar certas coisinhas que eu não comentei na live de discussão. Porque é assim que acontece. Ih, o celular está caindo. Pfff. Pronto. O celular estava caindo. Ih, está tendo fumaça do incenso. Muitas confusões e altas atrapalhadas. A gente monta um roteirinho para a live, mas as discussões vão acontecendo organicamente. E às vezes o que a gente separou para conversar, não foi conversado porque a gente gastou muito tempo falando sobre outras coisas. E ontem o papo rendeu e acabei esquecendo de comentar uma coisa que me assustou muito nesse livro. Não sei se vocês sabem, mas o fim da infância foi escrito nos anos 50. E uma informação que me deixou chocado, que a gente tem acesso hoje em dia a ela, mas mesmo assim, quando ela foi jogada na minha cara, eu fiquei assustado. É que nesse livro, enquanto o autor escrevia essa história, a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões e meio de pessoas no mundo. Gente. 70 anos depois, 2020, e a população já está chegando a 8 bilhões. A quantidade de pessoas no mundo foi quadruplicada em 70 anos. Eu não sei se isso assusta vocês, deveria, mas me assusta demais. Imaginar todo o desenvolvimento tecnológico que a gente teve desde os anos 50, é bem bacana a gente pensar, caramba, aconteceu muita coisa. Temos acesso a tecnologias que o autor não tinha naquela época, nossa, a visão dele é muito maravilhosa, que isso, pipipipopopó. Mas gente, ter a noção de que eram 2 bilhões de pessoas no mundo, e agora são quase 8. Mano, é surreal. Eu fiquei muito assustado. Isso tirou o meu sono. E depois, outra coisinha que eu esqueci de comentar na live, é o tapa que o autor dá nos artistas, sobre um período aqui que acontece no livro, que eu não vou dizer qual é, em que os artistas vão recriar a arte. E ele fala o seguinte, eu vou ler pra vocês. A tarefa de Salomão teria sido impossível se não tivesse sido capaz de convencer um punhado dos artistas mais famosos do mundo de que seu plano tinha uma base sólida. Eles haviam simpatizado com o plano porque agradava os seus egos, não porque fosse importante pra raça. E eu achei isso sensacional, porque é verdade, né? As pessoas não vão fazer o negócio por conta do bem da raça humana, e sim pra maciar os seus egos. Gostaria desse tapa que ele deu. E foi uma coisa que eu não comentei na live e que eu gostaria de deixar registrado aqui no canal. E de qualquer forma, você que assistiu a live tem esse complemento, e você que ainda não assistiu a live, é só clicar nos cards aqui em cima, ou ir nos últimos vídeos lançados aqui no canal, na parte de ao vivo, que vai ter o vídeo lá bonitinho pra vocês. E agora o que eu vou ler? Já devem ter até percebido que sumiu daqui. Sim, os miseráveis. Hoje é sábado, né? Dia 19, como eu falei pra vocês. Eu estou exatamente na página 995. Foi a última página que eu parei quando eu li no último sprint com vocês aqui no canal. Desde então eu só li o fim da infância. E hoje é sábado, eu já trabalhei bastante. Eu fui na feira de adoção tentar conseguir um lar pras cachorrinhas resgatadas que ainda ficaram na casa da minha avó. Infelizmente eu não consegui e isso foi muito triste. Não sei o que fazer ainda. Final de semana que vem vai ter de novo. Dia 26 de dezembro eu estarei lá, tentando conseguir um lar pra elas. E depois de tanto trabalho eu consigo tirar a noite de descanso, na verdade, pra ler. Tá rolando o mito dos apoiadores agora. Eles fizeram uma sala, estão lá lendo. E eu vou entrar, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, pra ler Os Miseráveis. Falta um pouquinho mais de 500 páginas e eu quero acabar esse livro no dia 24. Eu tô diminuindo meu período de meta e por isso eu tô aumentando a quantidade de páginas que eu tenho que ler. Então, gente, pau na bike, ou como a Alexa diz, pau na máquina, pra eu conseguir terminar esse livro até o dia 24 de dezembro. Será que vocês vão me ver finalizando esse livro ou não? Vou ter que ler 100 páginas por dia. Meu pai amado, que Papai Noel me ajude. Gente do céu, que livro maravilhoso. E eu só poderia estar falando de um fim da infância, é claro. Eu não consigo colocar em palavras todos os meus sentimentos com esse livro. Então, provavelmente vai ficar ainda muito confuso, porque eu tô pensando. Eu não paro de pensar nessa leitura. Mas eu vou tentar dar aqui breves comentários sobre por que eu recomendo o fim da infância. Por que ele é maravilhoso e por que ele se tornou um dos livros favoritos da minha vida. Eu terminei essa leitura com um sentimento muito bom de surpresa. Eu não imaginava que eu fosse encontrar isso aqui que eu encontrei. Essa premissa de alienígenas invadindo o mundo, hum, pode ser interessante. Mas será que vai ser algo tão inovador assim? E cara, o livro me deu tanto soco. Soco no sentido de sim, a gente pode criar uma história fenomenal com uma premissa que pode parecer um tanto clichê. E o fim da infância é o livro perfeito pra quem gosta de ciência. Tudo que uma pessoa que gosta de ciência busca em livros de ficção científica, o fim da infância tem. Ele vai te trazer explicações científicas muito bem embasadas. Que vão te transportar e vão te deixar aquele calorzinho no coração de Cara, eu estudo isso na faculdade. Eu estudei, eu li sobre isso. E agora eu tô vendo uma história de ficção que se baseia nesses conceitos. É um sentimento assim, que não dá pra explicar. Realmente só quem passa por isso vai entender. E não só isso. O livro também traz os questionamentos filosóficos que esses conceitos científicos acabam colocando na gente. Questões de física quântica, por exemplo, que geralmente faz a gente pensar bastante. O livro vai trazer isso. Então ele é muito bom nesse sentido. É pra mim, até agora, o melhor livro de ficção científica que eu já li na minha vida. E só por causa disso ele já deveria ser recomendado. Mas ainda assim ele é um livro muito bom. Ele é um livro muito bem escrito. É um clássico da ficção científica que ainda se faz muito atual. O Iago chegou a comentar aí há pouco no vlog sobre a população mundial. E em 50 anos a gente quadruplicou esse número. Daqui a pouco tá 5 vezes maior e a gente tá achando que só o que a gente tá fazendo pra minimizar os efeitos do planeta vão salvar o planeta. A gente ainda tá acabando com o planeta e o livro aborda problemas que a gente ainda vive. E o livro foi escrito 50 anos atrás. Então tem um poder nisso. E pra mim o livro ele é muito simbólico. Ele faz pensar sobre muita coisa em poucas páginas. Tem 280 páginas nessa edição aqui da Aleph. É uma história muito rapidinha. Que sim, é confusa de início. Mas depois que você entende ali. Cara, você só vai. Pega na mão do Arthur C. Clarke e começa a pensar junto com ele. Pra onde você quer me levar, Arthurzinho? É pra ir? Tá bom, eu vou com você porque eu sei que vai valer a pena no final. E pra mais comentários e surtos assista a nossa live de discussão. Que eu acho que valeu muito a pena. Eu tentei convencer algumas pessoas que leram com a gente que não gostaram. Tanto assim de que ele era maravilhoso. Acho que consegui com alguns. Teve gente que aumentou a nota. Se você foi uma dessas pessoas deixa aí embaixo nos comentários. E do ponto de vista científico, é interessante a gente ver um livro de 50 anos atrás. Que não só coloca conceitos completamente corretos. Como ainda trabalha eles e mostra. Olha, eu sei ciência pra estar escrevendo esse livro. É um soco na cara de qualquer autor que acha que pode escrever ficção científica. Só porque gosta de ficção científica. E aí se você viu vídeos antigos aqui no canal. Você sabe de quais autores e livros eu estou falando. Não vou comentar que não. Porque se você não assistiu os vídeos antigos. Dá uma maratonada no canal. Mas se você sabe quais são, deixa aí nos comentários que você sabe quais são esses livros e esses autores. Hum... 50 anos atrás não tinha Google. O Arthur Ciclac era o quê? O ser mais iluminado do planeta? Qual é, né? Só porque tem autor aí que é preguiçoso demais pra parar 5 segundos pra procurar alguma coisa no Google. Não significa que todo mundo tem que ser assim, né? E isso serve de prova pra gente poder valorizar os verdadeiros autores que estamos dispostos a trabalhar. A escrita hoje em dia pode parecer... Ai, eu quero escrever um livrinho. Mas não é não. É trabalhoso. E dá trabalho. E quanto mais trabalho você tem, mais recompensa você vai ter. Porque melhor vai ser o seu livro. Não é uma coisinha de uhul, uhul. Vou escrever ficção científica. Mas ai, acho tão chato ciência. Oh, ninguém vai ligar pra isso, né? Ai, me poupe, viu? Eu tô pensando muito nesse livro. Eu tô pensando muito nessa história. E eu quero reler. Eu tô comentando o tempo todo aí com vocês. Comentei na live que eu quero fazer essa releitura o quanto antes. Porque eu quero aproveitar. Eu quero entender desde o início o que tá acontecendo. E agora tendo uma perspectiva de alguém que já sabe o final. Eu acho que eu vou entender melhor o início. Então eu quero reler. 2021. Esse livro vai estar na minha tibiar. Tô dando uma de doido? Tô dando uma de doido. Vou reler o livro que eu acabei de ler. Mas eu quero, ué. Se eu já achei o livro tão genial assim. Ficando muito confuso no início. Entendendo o início então. Ó. Acabei oficialmente a minha tibiar do desespero. Teoricamente eu também acabei a tibiar do ano de 2020. Mas eu não sei se eu vou ler mais alguma coisa mais pra frente. Vamos ver. O que isso significa? Que eu acabei Filhos de Sangue e Osso. E eu vou vir aqui agora dar a minha opinião sobre esse livrinho. Que depois da terceira tentativa eu consegui concluí-lo. E já deixo avisado que se você não consegue ouvir opiniões contrárias à sua. Talvez você deva pular alguns minutinhos de vlog. Por que não? Eu não gostei tão assim de Filhos de Sangue e Osso. E se você tava acompanhando as nossas lives de sprint que a gente fez durante a semana. Você sabe disso. O fato de eu ter lido esse livro depois de O Fim da Infância contou muito, tá? Porque o contraste ali foi tremendo. Mas vamos lá. Filhos de Sangue e Osso. Você nem por onde começar, gente. Eu tô aqui abismado. Não. É que... Vamos lá. Sério. Não é uma leitura que eu descarte completamente. Não é um livro que eu falo. Caraca, que coisa ruim. Não. Só é uma situação de que eu não tô mais inclinado pra esse tipo de história no momento. E eu vou explicar aqui os motivos. Quando eu penso em Filhos de Sangue e Osso, me vem na cabeça logo a palavra inocente. De início, a gente tem uma premissa de que existe esse lugar chamado Orixha. Existiam essas pessoas que tinham a magia. Mas aconteceu uma situação X que a magia morreu. E a personagem principal, a Zele, que teve a família morta por causa desse tirano que tá governando Orixha. Ela é a única capaz de trazer de volta a magia desse lugar e dar a magia pra população novamente. Essa é uma premissa legal, mas ela é uma premissa inocente porque ela não é trabalhada nesse viés político. Os personagens são muito inocentes. Eles são muito rasos. Eles não têm uma determinação muito complexa dentro do que eles querem cumprir dentro da missão deles aqui no livro. É como se eles fossem A, eles precisassem chegar a B e eles não enxergassem que existe toda uma complexidade em volta disso. É sempre tudo muito raso e isso tá em todos os planos desse livro. Na premissa, no enredo, na escrita, no desenvolvimento dos personagens. Isso chegou a me incomodar um pouco. Tanto que eu comentei nas lives que eu tava lendo que o personagem que eu mais senti, assim, uma certa afinidade foi o Inan. Porque ele eu acho que é o único que destoa nessa questão de complexidade. Ele é o único que tem um verdadeiro conflito interno e que ele entende que as coisas não são preto no branco. Ele é o personagem que tava de um lado e depois ele se vê do outro. Depois ele não percebe mais de que lado ele quer estar. Ele tem muitos conflitos porque ele quer agradar várias pessoas. Sabe, essa questão humana que faz a gente refletir. O Inan é o único personagem que eu de fato enxergo isso. Mas aí numa live de sprint também eu cheguei a falar que ele tava sendo burro num momento e o amor pelo Inan acabou. Mas aí depois eu percebi que essa burrice do Inan não era uma característica inerente ao personagem. Mas era uma característica inerente à história, por ela ser inocente. Numa história inocente, os personagens eles têm algumas caixinhas de papéis que eles precisam cumprir. E o Inan tinha a caixinha do personagem dele. E essas decisões burras acumuladas ao longo da história iam fazer ele desempenhar esse papel lá no final. E era isso que tava acontecendo. Não era uma característica do personagem. Era uma característica da narrativa. Isso engloba também o fato da gente ter um romance nesse livro, que muita gente critica aí. Mas ele é um outro motivo pelo qual essa história ela é muito basicona, assim. A gente tem um romance que simplesmente estraga dois personagens pela finalidade de ter um livro jovem com um romance. Mas todos os personagens envolvidos nesse romance saem cagados. Todas as características que eram colocadas nesses personagens eram retiradas automaticamente pelo fato deles se apaixonarem. E isso é muito inocente, porque fala que a autora quis colocar um romance. Porque isso ia fazer com que os leitores jovens fossem se identificar, ou fossem torcer, ou sei lá o que, por esse romance. Mesmo que isso custasse a verossimilhança da criação dos personagens que ela mesma criou. É como se o modelo de história tivesse acima do que é a história que ela realmente quis criar. Esse livro não é a história que ela quis contar. É a história que ela moldou do que ela quis contar pra caber no formato da história YA inocente e blá blá blá. Também cheguei a comentar num meet com os apoiadores quando eu tava lendo esse livro, que essa inocência também é transferida pra escrita quando a autora coloca frases de efeito que não fazem sentido pra história. E isso é muito comum em livros jovens que tem aquela frase bombástica. E pá, pra causar um impacto no leitor. Mas quando você para pra pensar, você fala, cara, essa frase não faz sentido. A nossa personagem principal, ela passa o livro todo em situações de perigo, fazendo coisas, liderando a amiguinha dela. Sabe, bolando planos e falando, olha, a gente vai fazer isso e isso e isso pra chegar naquele objetivo. Vamos que vai dar certo. Chega em um momento X da história, o povo fala pra ela, Olha, então, acho que você vai ter que liderar essas 50 pessoas aqui. Aí ela solta a frase de efeito. Liderar essa gente toda? Meu Deus, eu não consigo liderar. Eu mal consigo liderar a mim mesma. Isso é uma frase de efeito, sabe? Ah, eu não consigo nem me liderar. Como é que eu vou liderar os outros? Mas você fala, cara, você passou o livro todo liderando, se liderando, liderando os outros. Beleza, eram duas pessoas, era um grupo pequeno, agora vão ser mais gente. Ok, então me fala isso. Eu acho que eu não tenho capacidade de liderar um grupo de 50 pessoas. E não me bota uma frase de efeito que, no plano geral do livro, não me faz sentido. Mas vocês conseguem perceber que é esse conjunto de coisas acumulando numa leitura? Não me faz ter uma experiência tão agradável assim. E no geral, eu tava disposto a dar 3,5 pra esse livro, porque eu gostei da premissa. Olha, nem tudo é da perdido no livro. Essa coisa de a magia tá morta e a gente precisa resgatar a magia. Isso é legal. A mitologia que ela criou, de que essa magia é derivada de bênção dos deuses. E os deuses são baseados na mitologia Yorubá. Isso é muito legal. Isso faz muito sentido, é muito legal. Mas isso não é forte o suficiente pra me fazer curtir uma história, né? A história não é feita só da premissa. A história é feita da premissa, do enredo, do estilo de escrita, do desenvolvimento dos personagens. Apesar disso tudo, eu tava disposto a dar 3,5 pra esse livro em vista do final. Eu falei, se o final for legal, se o final for instigante, eu dou 3,5. Mas eu dei 3 estrelas porque eu não curti o final. O final pra mim é muito, não anticlimático, mas ele é muito sucinto, ele é muito rápido. A gente tem um ápice de uma situação super emotiva pra personagem principal. E logo isso é quebrado pra um desfecho que você fica... Hã? O que que aconteceu aí? Sabe uma situação meio não existe mais Distrito 12? Algo nesse nível. Só que quando você lê essa frase no final de Enchama, você fica... Caraaah, preciso ler Esperança, o que que vai acontecer? Aqui, quando tem essa ceninha que corta assim e fala... Opa, o livro acabou. Você fica... Hã? Não te deixa intrigado pra você querer ler o próximo. Pelo menos não me deixou. E aí, por causa desse final que eu achei muito rápido, eu resolvi dar 3 estrelas. O que não é um livro ruim. Eu não quero que vocês saiam aqui entendendo que eu detestei Filhos de Sangue e Osso. Não detestei. Mas é uma história jovem e inocente. E eu não estou mais conseguindo curtir esse tipo de livro. Infelizmente, eu vou ser o tipo de pessoa que eu falaria que eu ficaria muito satisfeito vendo só o filme de Filhos de Sangue e Osso. Ler mais de 500 páginas pra ter essa história, pra ter esses personagens, pra mim não valeu a pena. Mas aí vai de cada um. Tem gente que amou. E é a vida que segue, gente. Eu não quero continuar. Eu acho que eu realmente vou esperar os filmes. Eu até entendo que é o primeiro livro da Tommy e existe esse formatinho de livros jovens, etc, etc, etc. Mas eu acho que eu tenho que me valorizar acima de ter pena de autores, né? Olha quanta coisa eu quero ler. Olha quanta coisa eu tenho aqui que eu estou super interessado. Eu não preciso mendigar a leitura a esse ponto. Não cheguei nesse nível ainda, gente. Desculpa. Então, assim, resumindo, Filhos de Sangue e Osso é uma história que tem uma premissa legal, mas o estilo de escrita, a história que ela quis contar, pra mim, não colou. Principalmente por causa dos personagens. E o estilo de escrita ainda ajuda a diminuir essa complexidade, porque é tudo muito básico. É muito clichê, é muito, sabe? A missão é a mesma missão do que a gente já viu em um monte de livro e isso pra mim não sustenta a leitura. Em suma, é isso. Três estrelas, não é ruim, mas deixou a desejar pra mim e eu não pretendo continuar. Agora, gente, eu não sei o que eu vou fazer até o final do ano. Hum, será que eu vou ler mais alguma coisa? Não sei. Sabe o que você vai ter que fazer? Sim, assisti esse vídeo até o final pra saber. E aproveitando que já chegou até aqui e não se incomoda com ouvir opiniões contrárias, caso você tenha amado Filhos de Sangue e Osso, já deixe o seu joinha e manda esse vídeo pra algum amigo seu. Se você conhecer alguém que talvez não tenha gostado de Filhos de Sangue e Osso também, manda pra ele. Ele vai se sentir bem, eu aposto. E até daqui a pouco, gente, eu vou parar de gravar aqui porque tá muito calor. De verdade, eu tô trancado aqui há 15 minutos gravando esse vídeo. E aí E aí E aí E aí Estou de volta para dar um vídeo. Triste notícia pra vocês de que... Eu consegui terminar Os Miseráveis a tempo. Então não é nada triste notícia. Deixa eu ajeitar a câmera aqui que ficou ruim. Pra você que acreditou na minha vitória, no meu sucesso, muito obrigado. Você confiou na pessoa certa. Eu consegui. E pra você que duvidou de mim. Eu rio na cara do perigo. Toma. Hoje, dia 25 de dezembro, sim. É no Natal. E eu tô aqui gravando com vocês. E ontem, dia 24, eu consegui finalizar minha leitura dos Miseráveis. No início desse vlog, eu falei que eu queria acabar Os Miseráveis em 25 dias. E no dia que eu anunciei isso, era dia 3 de dezembro. Ou seja, eu acabaria dia 28 de dezembro. Depois, eu botei mais um desafio que eu queria acabar no dia do Natal, dia 25 de dezembro. E eu fui além. Eu desafiei o desafio. E acabei esse livro dia 24 de dezembro, antes da data prevista. E eu teria ainda conseguido acabar antes se não tivesse tido uma intoxicação alimentar. Fiquei acamado, fiquei dodói. Dia 23, eu passei muito mal e eu não consegui ler quase nada. O lado negativo, eu fiquei sentindo dor e jogado na cama. Lado positivo, eu fiquei jogado na cama, assistindo séries, dormindo, acordando, lendo um pouquinho. No dia 24, eu tava me sentindo melhor e eu consegui ler tudo. Faltava um pouco mais de 100 páginas e eu consegui ler, gente. Eu fiquei muito, muito feliz. Tanto pela vitória concluída, quanto por ter terminado essa jornada incrível. Eu terminei esse livro em prantos, o que não é novidade pra ninguém. E é engraçado isso, né? Mesmo sabendo o final certinho de cada personagem, eu sabia o que aconteceria com Jean Valjean, Cosette, Marius, Eponine, Gavroche. Só que quando eu li o que o Vitor Hugo me contou sobre cada um deles, gente, as palavras são incríveis. A magia lá acontece de uma forma única. E eu, infelizmente, não consigo colocar em palavras tudo que eu vivi com os miseráveis. Eu acho que é até impossível. Fazer uma resinha desse livro deve ser um desafio enorme que eu não estou disposto a fazer. Eu gostaria, sim, de compartilhar cada vivência que eu tive aqui com vocês. Todas essas dificuldades, todas as coisas maravilhosas que eu aprendi nas palavras do Vitor Hugo. Tudo que ele me trouxe de ensinamento. Mas isso acabou ficando pra trás, quem sabe, numa releitura eu faça isso. Fiz muita anotação nesse livro. Então, quando eu fizer essa releitura, eu vou confrontar esses meus pensamentos, essas minhas anotações. E eu estou ansioso pra esse dia chegar. Inclusive, quando você termina esse livro, a minha vontade foi de reabri-lo e começar tudo de novo pra ver as coisas que eu tinha perdido por conta da primeira leitura, né? Eu falei, não, calma. Acalma-te teu coração, Iago. Você acabou de vencer esse livro. Sossega. E deixa pra mais tarde. Quem sabe depois dos 30 anos. Mas falando sobre dificuldades, você vai encontrar aqui nesse livro. Não só pelo tamanho. Não só por carregar esse peso pra lá e pra cá. E por parecer que esse livro nunca vai chegar ao fim. Mas tem uns momentos que o Vitor Hugo fala muita coisa. Que por um momento pode parecer aleatoriedade, mas faz sentido na história. Só que ele vai tratar aquilo de uma forma tão profunda que você fica... Tá aí a história dos personagens. Principalmente nesse final. Quando ele está terminando a história. Tem um clímax. Você quer saber o que está acontecendo na barricada. Vitor Hugo vai descrever o sistema de esgoto de Paris. Aí você fica... Meu filho, esquece esse esgoto e volta pra barricada pelo amor de Deus. Mas mesmo nesses momentos mais difíceis. Você consegue sentir o poder de escrita do Vitor Hugo. Em que ele vai se doar. Ele vai dar o corpo, a alma, o espírito. Tudo pra aquelas palavras. Pra descrever pra gente o sistema de esgoto de Paris. É importante pra ele. E ele mostra essa importância pra gente. E a gente fica bebendo dessa fonte enquanto lê esse livro. Então além de recomendar esse livro pra todos os leitores. Eu também estou recomendando para você que escreve livros. Ou tem vontade de escrever livros. Você quer ser escritora? Ou quer ser escritor? Leia Os Miseráveis. Como um caso de estudo. Você precisa ver como Vitor Hugo escreve. Como ele foi capaz de escrever 1500 páginas de uma história. Que está perdurando séculos. E se tudo der certo vai perdurar milênios. É incrível você ver que o autor tem o poder de atingir a vida de um jovem de 27 anos. Quase 200 anos depois do lançamento desse livro. E eu acho isso incrível. Será que Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis pensando. Hum, como é que esse livro deve ser visto pela sociedade lá em 2020? Com certeza ele não pensava isso. E esse livro é uma surra na sociedade do século 19. Continua sendo uma surra na sociedade do século 21. Ele traz muitos aprendizados que até hoje nós precisamos ter. Ele traz tantos ensinamentos que até hoje a gente precisa aprender. Que até hoje esse livro é necessário. Como ele diz na dedicatória né. Enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria. Livros como este não serão inúteis. Se você tem medo de enfrentar Os Miseráveis. Para de ter medo. Enfrenta logo. Não tenha medo jovem gafanhão do leitor. Quanto antes você começar esse livro. Antes você vai terminar. Se você ainda não tem esse livro. Você pode conferir no box de descrição o link para você comprar na Amazon. Ou quem sabe aproveitar uma promoção assim. Deixar lá no carrinho. Deixar na lista de desejados. E quando tiver uma promoção você compra. E ler esse livro. Vale muito a pena. Pelo amor de Deus. Nenhum dinheiro compra a experiência que eu tive com a leitura dos Miseráveis. E por mais que você veja que tem esses momentos difíceis. Ai para que eu quero saber de convento. Para que eu quero saber do esgoto de Paris. Para que eu quero saber de Waterloo. Eu te digo que Os Miseráveis é muito mais do que a história de personagens principais. É muito mais do que a história de pessoas miseráveis. Isso aqui é um relato histórico. Contar para a gente quais eram as crenças sociais daquela época. A estrutura social. E a estrutura física de Paris. O centro do mundo como diriam os europeus. Então você vê uma obra relatando tudo o que acontecia naquela época. A visão de uma pessoa que morava lá. Que vivia lá. E que está pronta para fazer críticas sociais. É isso que move Os Miseráveis. E eu acho que a gente precisa mergulhar de cabeça em livros como esse. Eles se tornam necessários para qualquer tipo de leitor. Para qualquer tipo de pessoa. E ainda mais os escritores. Agora chega de falar dos Miseráveis né. Muita coisa. Nos takes passados eu falei que ia dizer sobre o ano que disse sim. E acabei não dizendo. Foi um livro que eu concluí lá no início do mês. Ainda na maratona do desespero. E olha só. Dei três estrelas. Gostei muito das conversas que aconteceram. A Shonda deixa uma mensagem muito importante aqui. Mas o meu grande problema com ela. Foi que essa mensagem fica se repetindo o tempo todo. E aquilo que a gente já conversou na entrada passada. A sua relação com esse livro. Vai depender da sua relação com a Shonda Rhimes. E também se você é uma pessoa preta ou uma pessoa branca. As mensagens que a Shonda deixa aqui. E atingir de forma muito mais forte as mulheres pretas. E meu grande problema com esse livro. Foi só a repetição mesmo. E o que eu vou fazer. Esse vai ser o primeiro livro viajante. Do grupo dos apoiadores. Eu não quero tê-lo aqui em casa. E lá no grupo dos apoiadores. Tinha muita gente interessada nele. Querendo saber o que a gente achou. Querendo ler. Eu falei que tal a gente fazer um livro viajante. Cada um vai anotando suas ideias. Suas opiniões. E vamos ver no que dá né. Então aí ó. Mais um motivo para você se tornar apoiadora. Ou apoiador desse canal. Lá no Apoia-se. O link está no box de descrição. E é isso que vai acontecer em 2021. Os próximos vídeos que saírem em 2021. Com a retrospectiva de 2020. Que que eu gostei. Que que eu não gostei. Depois de ler Os Miseráveis. Eu não quero ler mais nada. Mentira. Eu quero ler umas coisas sim. Mas uma coisa bem leve. Coisa bem água com açúcar. Tem esse livro inclusive aqui atrás. Escola dos Sabores. Chegou de troca no Scooby. Talvez ele seja o livro ideal para esse momento. Não sei. Não quero ler nada que seja difícil de linguagem. Nada que seja difícil de digerir. Quero coisas leves nesse momento pós-miseráveis. Estou precisando. Pronto. Feliz Natal. Oi gente. Essa é a última entrada desse vlog. Chegou o momento da nossa despedida. Mas a gente não vai encerrar de qualquer jeito. A gente vai encerrar com chave de ouro. Hoje é dia 26. Pós Natal. Então feliz Natal para todo mundo que está assistindo a gente agora. Feliz Natal gente. Era para eu ter chegado ontem. Mas choveu muito nesse Rio de Janeiro. E eu fiquei preso no meio do caminho. Só consegui chegar dia 26. As chuvas impediram que Luago finalizasse esse vlog de Natal no Natal. Mas como prometido. Vamos entregar esse final com chave de ouro. Porque recebemos presentes dos nossos apoiadores. Esses apoiadores lindos e maravilhosos se juntaram e mandaram dois presentinhos para a gente. E também um link especial que eu não sei o que é. O presente chegou ontem no dia 25. Eu não estava aqui e eu chorei a distância. Porque esse sete meses de receber presente dia 25 que a gente não estava esperando foi muito bom. Mas aconteceu aí um pequeno probleminha no processo. Eu já sei o que é. Porque o presente chegou numa caixa. No momento em que eu abri essa caixa. O presente estava desembrulhado. Era para ele vir embrulhado. Mandaram só a embalagem para você se virar. A loja mandou o presente e a embalagem. Só que o presente não estava dentro da embalagem. Estava fora. Tipo assim ó. É presente. Você se vira para embalar e abre depois de novo. É porque ela não contou que fosse presente para outra pessoa né. Não. Impossível. Impossível. Enfim. O fato é o Iago já sabe. Eu não sei o que é. Mas de qualquer forma. Tem ainda um outro presente extra. Que é nesse link. Que a gente vai gravar o react também. Eu fiz o papel da loja. Aproveitei que o Lucas não estava aqui. Embrulhei os dois presentes. E vamos abrir agora aqui com vocês. Primeiros presentes tá. Vamos mostrar. Começa por mim que eu já sei o que que é. Ou quer começar por você. Aproveitar que é a surpresa. É. Não é. Mas começa por mim então. São dois livros pelo que eu entendi. São dois livros. Eu já tinha o meu palpite. O Iago falou que não era. Mas eu ainda tô achando que é. Ai meu pai do céu. Lucas. Pra que que você foi falar isso? Toma. Eu vou quebrar a cara? É esse presente. Vai. Não. Os apoiadores são maravilhosos. Não vão. Não vou quebrar a cara. Gente é pesado. E eu tenho meus palpites. Porque o Iago falou que chorou quando viu. Então eu acho que eu sei que é. Eu falei que eu chorei com o meu. Ele tá supondo que é com o dele. Eu já falei que não. Mas ele não quer entender. Tá. Não entendi. Qual é o outro palpite que você acha que é? Não. Não sei. Mas eu falei que não importa gente. O fato deles terem se reunido. Pra dar um presente pra gente. Já foi muito legal. Porque a gente já teve amigo oculto. A gente já ganhou presente. Vamos lá. Vou abrir hein. Não era o que eu estava pensando. Mas é maravilhoso também. Ele ganhou a dança da morte do Stephen King. Gente eu queria. Gente. Ah. Vocês vão ver. Vocês vão ver. É um vlog. Não. Eu queria muito ler o livro. Mas é. Ele sempre tá caro né. E aqui quando eu não tô em casa. Ocupar a casa do Iago com um livrão desse. Que sábado. É um problema. A dança da morte é um livro que tá sempre no nosso radar. O Lucas sempre fica falando. Eu quero a dança da morte. E eu também fico falando. Ah eu quero ler a dança da morte. É o livro do Stephen King que a gente fica sempre quase comprando. Mas não compra. Porque tá caro. Agora mostra o seu. Depois eu leio o bilhetinho. Não. Lê agora o seu bilhete. Eu posso ler em voz alta? Vou ouvir. Não. Vou ler primeiro pra mim. Depois eu leio. Espera aí. Esse presente é para o lago de óculos. Só pode abrir se já tiverem chegado os presentes dos dois. Ok? Antes de abrir peguem o celular pra gravar a reação de vocês. Acessem a mensagem que foi feita pra vocês em nenhum link que eu não vou revelar. E só então abra uma caixa. Que caixa? Ah a caixa do presente? É porque isso era pra vir separado? Não sei. Acho que é isso. É. Também acho. Deixa eu confirmar aqui. Apoiadores! O que é estranho. Porque assim ó. Agora eu estou sentindo que era pra o bilhete estar fora da embalagem. Daí a gente sair abrir só quando... Sim. Eu entendi isso também. Estraguei o negócio. Já tava estragado né Iago? Porque veio o negócio todo aberto. Espera aí. Esse presente é para o lago sem óculos. Só pode abrir se já tiverem chegado os dois presentes. Ok? Antes de abrir pegue o celular para gravar a reação de vocês. Acesse a mensagem que foi feita pra vocês em... E só abram a caixa. E só então abre a caixa. Isso. E olha. Esse bilhete veio no nome da Luísa. E eu mandei mensagem pra ela. Eu falei. Luísa. Chegou o presente aqui. Uma confusão. Tudo desembalado. O que que aconteceu? Aí todo mundo. Meu Deus. É de todo mundo aqui do grupo. Eu fiquei assustado. Eles fizeram um grupo. E se organizaram pra mandar esse presente pra gente. Ah. Ana Luísa. A Ana é advogada sucinta. Falou. É. Acabou. Então vamos ver o link e depois eu abro o meu. Deixa eu ver o livro. Gente. Olha. Eles acertaram muito no presente que eles me mandaram. Porque quando eu vi. Eu não acreditei. Eu tô pra comprar esse livro. Eu fico. Aí eu vou comprar. Aí eu não vou comprar. Aí eu vou comprar. Aí eu não vou comprar. Ó. O meu presente é pra nós dois. Se o dele não for pra nós dois. Vai ter briga. De certa forma. É. O Lucas que precisa tomar vergonha nessa cara. E saber que esse livro é pra ele também. Mas antes ele precisa ler outro. Abre logo que eu tô curioso. E outra coisa. É um livro muito importante que eu amei demais ter recebido. Mas foi como o Lucas falou. Eles podiam ter me mandado. Sei lá. Galinha pintadinha que eu ia estar feliz chorando. Eu chorei quando eu recebi esse presente. Queria ser qualquer livro. Qualquer coisa. Eu ia estar muito feliz só deles terem se juntado. E mandado um presente pra gente. Foi sensacional. Agora ó. Eu imaginei. Mano. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu imaginei que fosse porque eles querem ler todo mundo agora. Eu falei. Eles deram isso pro Iago. É. Não. Eu tava muito triste. Porque eles estão organizando uma leitura coletiva do Barack Obama. Eu fiquei. Ai. Eu queria participar. Mas eu não posso comprar. Ok. Eu quero comprar esse livro. Mas eu to com muito livro aqui. Eu não posso. Toma vergonha sacariago. Não compra. Mas eu ganhei de presente. Então. Tá sensacional. Gente. Os melhores apoiadores dessa face dessa terra. Ganhava outro? Não. Quem manda só a reação pra eles antes. Não vou. Eles não vão ver antes não. Ah. Viu. Vamos. Vai ver com todo mundo. Tá vendo. Vai ver com todo mundo. Que a gente vai fazer abrir um Meet. Pra chorar junto com eles. Ah. Eu to desigratado. Não sei se eu tenho lágrimas agora. Eles fizeram uma apresentação de slide. Pelo amor de Deus. Como é que faz? Apresentar né. Aí a gente vai clicando. Apresentou. E aí. Logo nos livros. Eles botaram a. A nossa. Tiraram o print da nossa capa. Ou de que vocês acharam que não iam ganhar presente de natal. Verdade. Aaaaah. Gif do. Do menino malvado. Cá estamos. Estou derrubando paredes e fronteiras. Com o mimo para vocês. O gif da Gretchen. Dançando que parece que ela tá rombando uma porta. A gente ri tanto desse gif lá. E esse ano foi muito louco. Coronavirus. E cheio de polêmicas. Se é que vocês não se entendem. Como pintar a guache. Sim. Gente. Essa retrospectiva. Mas todos nós sabemos qual foi a melhor coisa que aconteceu esse ano. Beyoncé. Não sei se eu colocaria Taylor Swift aí não. Gente. Esse folclore tá errado aqui tá. Mas a Beyoncé acertaram muito. Brincadeirinha. A melhor coisa que rolou esse ano foi. Virarmos seus apoiadores. Aaaaah. Parabéns por serem incríveis. E nos fazerem amar ainda mais o ato de ler. E até abandonar as redes sociais. Jogando celular. Que 2021 seja mais incrível. Cheio de leituras. E como. Censurado essa parte. Obrigada por tudo meninos. Seus apoiadores e outros tantos que não estão nas fotos. Ô amigo oculto. Tô mais choradeira. Alexa. Luísa. Débora. Taline. Bianca. Fernanda. Iu. Gossip. Gisele. Lopes. Cláudia. Natália. Márcio. Ana. Thaís. Carlos. Guilherme. Murilo. Paula. Elisa. Liz. Ademilson. Feliz Natal. Feliz Natal. Gente. Muito obrigado. Ai gente. Obrigado. Lançar essa campanha do apoia-se. Foi muito importante pra gente. No quesito financeiro. No quesito canal. Mas muito importante pra gente. Pra nossa saúde. Quanto a produtor de conteúdo. Quanto a criador de conteúdo no YouTube. Cês não imaginam a rede de apoio que a gente conseguiu com esses apoiadores. É isso. Foi sensacional. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Nem esse ano. Sei lá. Eu achei que a gente ia ter que ter uns cem apoiadores. Pra gente começar a receber mimos e essas coisas. Nem o ato de receber mimos. Mas ser lembrado com esse carinho. E ver que as pessoas se movimentaram pra se juntar. Pra mandar presente pra gente. Cara. Os melhores apoiadores da vida. Muito. Muito obrigado. Pronto. Chorei. Cês estão satisfeitas. E é assim que a gente vai encerrar o ano de 2020. Com muita gratidão. Muita felicidade. Muito carinho. Muito amor. Tanto o amor que é dado pra gente. Tanto o amor que é dado pra vocês. Espero que vocês estejam sentindo esse amor. Aí onde vocês estão. Pelo celular. Pelo computador. Pela televisão. Estamos mandando muito amor pra você. Muito obrigado pela companhia durante o ano de 2020. E fica aqui com a gente. Pra acompanhar por 2021. E pelos próximos anos. Que tem muita coisa boa vindo por aí. E vou adiantar spoiler. Porque eu não me aguento. 2021 vai ser sensacional. Estamos planejando lançar uma coisa que. Minha Nossa Senhora. Vocês se aguentem hein. Vou abalar estruturas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então por isso. Já deixa aqui sua inscrição nesse canal. E o seu joinha. Pra mostrar que você também está mandando amor pra gente. Muito. Muito obrigado pela sua companhia em 2020. E se preparem pra 2021. É isso gente. Beijo gente. Feliz ano novo. Tchau. Feliz ano novo. Até o ano que vem. Tchau.